O que representa essa data, a Baceora, a Independência da Bahia? Inspira de alguma forma? Inspira de todas as formas. É a reafirmação do nosso compromisso com a democracia, com a soberania, com os direitos do povo brasileiro e também com a luta das mulheres. Porque a grande heroína do 2 de julho no Brasil, escrita nos livros dos heróis da Independência, é Maria Quitéria. Senadora, a senhora vai ser candidata a deputada federal mesmo? Olha, essa é uma decisão que o partido ainda não tomou. Esperem um pouco, tenham paciência, que três de manhã o partido decide. Se for pela vontade da senhora. Se for pela minha vontade, eu seria senadora. Mas, infelizmente, não posso. Tem coisas que a gente escolhe na vida. Tem coisas que a vida escolhe. Portanto, com essa reflexão e análise que amanhã a gente vai debater. A senhora está mágoa com o governador? Não, não estou nenhuma mágoa com o governador, com o Costa. O que temos é uma análise diferente, neste momento, da política. Mas mágoa nenhuma. Eu não faço política com ressentimentos ou mágoas pessoais. Quanto mais com o governador, que é um grande parceiro e um grande governador e gestor da Bahia. O PSB segue com a base do governo? Segue com a base do governo. O PSB reafirmou em todo esse processo o seu apoio à Rui Costa.